Fala meus amigos, boa noite, olha só, tentando arrumar o novo quarto aqui, game, cara, parece difícil, hein, ó, primeiro prateleiro aqui já, já aposta, ó, vou virar a câmera aqui, primeira prateleirinha ali já tá no lugar, aí eu coloquei algumas coisas ali pra ficar enfeitando, né, vamos ver se fica de fundo aí pras transmissões, que a caixinha ali ainda tem que arrumar, né, não ficar feio daquele jeito, e essa aí, aos poucos tá saindo, virar a câmera aqui, aqui o rack eu já coloquei no lugar, a TV, e, pode ter que começar as instalações, aqui, só por Deus, o quarto tá um horror, olha só os cabos, vou mudar a câmera aqui, olha só isso, cara, esses cabos aqui, eram os, o, ó, na mudança, ficou pra trás lá, aí eu fui, peguei tudo e, e joguei, joguei tudo junto ali dentro de um saco, olha a minha extensão, essa extensão é bem opusta, hein, vou limpar ela, e vou colocar ali onde que vai ser o canto dela, mas tem o outro ali, ó, são duas réguas, né, e vamos lá, tentar montar isso aí, porque, olha, vai dar trabalho, hein, e tá tudo amontoado nas caixas, tem caixa lá pra trás também, ali tá o videogame tudo ali amontoado, aqui também tá tudo amontoado as fitas, consegui aliviar só esse canto aqui, só essa parede por enquanto, ó, é isso aí, vamos lá, continuar a instalação aqui, é, o primeiro item aqui a ser colocado, vai ser isso aqui, ó, parei, é, o, é o sensor, né, do Nintendo Wii, eu coloco ele bem aqui, ó, ó, já coloquei o dupla face nele, ó, ó, tá direitinho, ó, o primeiro item instalado, vai dar trabalho isso, hein, e muito, cara, mas vamos lá, vamos lá começar a limpar esses cabos aqui, caraca, meu Deus do céu, que rolo, vamos lá, e até o próximo tchau, 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 e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 ir por baixo, colocar no seletor, fora aqui ó, tá com mal contato esse cabo de três pontos, aí eu vou ter que pegar outros cabos pra testar aí qual que tá melhor, mas o primeiro foi instalado, mas ó, tá com muito mal contato esse cabo de três pontos, ó, vamos lá, tentar os próximos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.